Música Sobre a doação de órgãos, existe uma grande e extensa discussão entre vários legislatores atuais e desde a época que iniciou essa tecnologia de doação de órgãos e transplantes, na prática, na lei judaica atual, existe um consenso que diz o seguinte, existem certos órgãos que a pessoa que doa não entra em perigo de vida por causa disso, como por exemplo, um rim, sangue, tecidos. Portanto, essas doações, não somente que são permitidas, é uma mitzvah, porque a pessoa que está doando não está se prejudicando e aquele que está recebendo está salvando uma vida. Não é obrigado a pessoa a fazer essa doação, mas se ele fizer, ele está cumprindo uma mitzvah. Porém, aqueles órgãos vitais, que para tirar esse órgão a pessoa já está totalmente falecida, falecida, como é o caso do coração, pulmão, fígado e outros órgãos vitais, existe aqui sim uma proibição, e uma proibição grave da Torá, porque a Torá considera uma pessoa falecida a partir do momento que ele está totalmente sem respirar, com o coração parado, por mais de 15 minutos. Sendo que a partir desse momento, o coração, só então seria permitido fazer a primeira incisão que talvez tiraria o coração e o pulmão. Numa situação como essa, o coração, o pulmão, o fígado já não tem mais validade nenhuma. Então seria necessário, para que realmente a doação fosse algo que funcionasse, que teria que tirar o órgão, quando pela Torá a pessoa ainda estaria viva. Isso é considerado homicídio, então a proibição grave da Torá e o homicídio, é proibido a pessoa fazer o homicídio mesmo, colocando em risco uma outra vida. A única doação pós-vida permitida seria a córnea. E isso somente em casos especiais, quando existe uma pessoa que não tem as duas vistas, ele é totalmente cego e com uma córnea salvaria a visão dele, seria permitido, no caso que fosse respeitado a morte total pela Torá do paciente e que não se fosse retirado nada mais além do permitido. Normalmente, se existem curações no banco, então é disponível, que aí realmente uma pessoa pode receber esse coração, independente de quem foi o doador. Mas, no caso que não existe isso, o médico não pode falar, olha, vamos tirar desse ou daquele, porque aí ele tem a opção de fazer a doação. Aí ele estaria cometendo homicídio, conforme as leis judaicas, nesses órgãos vitais. De uma forma geral, a gente tem que saber que a Torá dá muita importância para a vida do ser humano, dá muita importância para as tecnologias que servem para salvar a vida, porém, tem certas regras. A Torá é um livro da vida, é um livro que, mesmo que já foi escrito há três milênios, existem todas as regras para todas as tecnologias modernas. É muito atual, nós devemos apenas saber como encontrar dentro de cada trecho talmúdico e como espelhar isso aqui para as situações atuais. Estudem a Torá e vocês vão ver realmente uma fonte de vida para cada um e felicidade, se Deus quiser. Não se esqueça de acender as velas do próximo Shabbat. O Simecha Tora, nós começamos novamente a ciclo de ler a Torá. A primeira torá é a parte de 6 dias de CREATION. A terceira dia, Deus criou vegetação e as árvores já que já era a fonte. Em essa talk, entregue para os filhos, a Reba compares a criança de Jesus com os céus de CREATIONS do terceiro dia. A fonte de terra e a fonte de árvore. A CREATIONS do terceiro dia. Se você estiver passeando pelo Bom Retiro, pode aproveitar e fazer boas compras fora do circuito José Paulino e ainda ajudar o Teniado. A gente está na loja Tradição e Cultura, que é uma loja pertencente ao Teniado. Fica na Ualu Bavit, número 37. Ao meu lado está a Cíntia, que vai contar um pouquinho sobre a loja e os produtos que são vendidos aqui. Cíntia, então, fala sobre a loja. Então, nós estamos aqui já faz quase três anos. O propósito é gerar a renda do Teniado. E nós disponibilizamos, na maioria dos livros, para a editora Maranotti. Também temos outras editoras e temas litúrgicos. E também abrimos um espaço para pessoas da coletividade que trabalham com artesanato poderem colocar a venda os seus produtos. E com isso nós geramos também uma outra forma de auxílio para essas pessoas, além do Teniado, ajudar essas pessoas que precisam de um espaço para vender seus produtos. Há quanto tempo tem a loja? Quase três anos. Quase três anos. Qual a época mais forte, ou seja, as festas? As grandes festas, nós tivemos muito movimento em Rocha Xanay e Hanukkah, bastante. Nós temos velas, Hanukkios, agora para a Pêssia nós estamos nos preparando. Temos algumas coisas para Púrim. Enfim, a cada nova festa nós preparamos a loja para um novo ciclo. E temos uma frequência razoável com o público da coletividade que mora na região e ou trabalha na região. E com isso nós mantemos sempre alguma coisa, enviando alguma coisa para o Teniado. Então, nosso telefone é 3337-5836. Eu faço, nós estamos disponíveis para o Brasil inteiro. Temos como despachar essa mercadoria para o Brasil inteiro. E temos, estamos na esquina da Rua da Graça, na Rua Lubavitch, 37 Bom Retiro. No Bazar do Teniado, situado a Rua Ribeiro de Lima, 469, todos os objetos doados tornam-se mercadorias. Então, nós vamos terminar. E essa aqui é a pala de roupa. São preços excelentes, né? E o importante é que toda a renda é revertida em provas assistidas pela instituição. Então, vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos. Vamos lá, Gabriel. E olha, tem mais. Você, que tem uma empresa, conta de estoque, você em casa, que tem roupas que não quer usar, que tem alguma outra coisa que não quer usar, que quer fazer o bem, que quer doar, liga. Uma equipe vai buscar, não tem problema, estamos à sua disposição. Esse é um exemplo de óculos da Speedo. E isso, mais do que tudo, é o seguinte, é a Speedo que nos ajudou, que nos beneficiou. E com isso, nós podemos fazer o melhor ao próximo necessitado que faz parte e é assistido pelo TNAS. Dividido em dois andares, no bazar encontram-se quadros, adornos decorativos, sofás, roupas e variedades. Eu venho sempre, algumas vezes por ano, umas 10, 12 vezes por ano. Eu compro pouca coisa fora discos e livros. Assim, eu estou comprando uma camisa, mas é coisa maravilhosa. Mas olha, já que você está... Encontrar um disco do Caruso aqui, não é brincadeira, hein? Olha que coisa do meu cara. Olha, olha que capa. Israel, festival da canção 79. TNAS, esse é o trabalho do bazar que nós fazemos com uma hora de alegria, mas precisamos da sua ajuda. Então você, pessoa física, que tem em casa vestido, calça, DVD, CD, tudo que você tiver em casa. Pode ligar 3312-5618, 3312-5618 e nós vamos ter uma equipe aqui pronta para buscar na sua casa e o TNAS agradece muito. Agora você, empresa, que tem conta de estoque, pega essa conta de estoque, pega ela com carinho e com mais carinho ainda, doe para o bazar do TNAS, porque toda a renda vai ser divertida para os assistidos da instituição. Olha, pensa bem, fazer o bem, né? Com certeza. Dê a sua opinião sobre a nossa programação através do e-mail Programa Fontes, arrobaia1.com.br